Caí, caí, balão, caí, caí, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, caí na rua do sabão Caí, caí, balão, caí, caí, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, caí na rua do sabão Caí, caí, balão, caí, caí, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, caí na rua do sabão Caí, caí, balão, caí, caí, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, caí na rua do sabão Caí, caí, balão, caí, caí, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, caí na rua do sabão